Música Mas não se preocupe Nós estaremos aqui Pra te proteger Não vamos deixar ninguém morrer aqui Nós somos os caçadores de onir Que algo com a barra água Nos soma unir O som do tufão Forte igual chavali Tadiru, Nesuko e Nansuki Estaremos juntos até o fim Vem dar o dar como o clima Mas eu não percebi Que da noite pro dia Minha vida mudaria Até eu sentir cheiro de sangue de longe Eu vi Bonitinha, matando toda a minha família Só sobrou, minha irmã Mesmo que eu vou te salvar Juro que vou fazer você Por trazer um mará Então por favor não tire tudo o que me resta Vou proteger meu amor, gostei o que gostar Mesmo sendo uma unida Nós vamos ficar juntos Nossos laços de família não vão se cortar Será que eu engiro e mesmo por contra o mundo? Mesmo na luz do sol não vamos se separar Onde se temeram na senta do luar No nascer do sol sempre estaremos lá Pra que eliminar? Não caem na luz do sol sempre estaremos aqui pra te proteger Não vamos deixar ninguém morrer aqui Nós somos os caçadores de unir Caldo com a água Eu sou na uni O som do trovão Forte igual o chavalim Na diru Mesmo com o zenitsu Minasuki Estaremos juntos até o fim Desta primeira forma eu não consigo ir além Mas o voo insiste em me treinar Eu não tenho forças pra proteger alguém Até que o raio acerta minha cabeça Eu fico diferente Meu cabelo também muda Um dia a dia a um dia Só consigo desmaiar Mas quando os olhos se fecham Meia e sai me excitam E te nunca tá Me sinto como um trovão Como um trovão Como um trovão Quando ouviu o chavalim Onde é melhor correr O rei da montanha vai pegar você A virada solta Se abre bem o racho pela mina corta Exploda-se a roda de aniquil Zero bala respira e não para Enfrenti a morte do rito da sua cara Já falo em detalhar E a tua velocidade e a feira te debata Lua superior Hoje eu vou matar pra fora Onde se temeram na assenta do luar No nascer do sol sempre estaremos lá Pra que eliminar No caim da lua Tem luz aparecem Mas não se preocupe E nós estaremos aqui Pra te proteger Eu vou deixar ninguém morrer aqui Nós somos os caçadores de onir Que algo com a barra água No som não unir O som do trovão Forte igual o chavalim Dojiru Nesukun Inosukun Estaremos juntos até o fim Dojiru 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 Dojiru